Música Música Mano, eu pensei que ele ia descer aqui na pista, mano Você veio falando, ó, o helicóptero, ó Música 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 Mano, o carro também, também Puta, eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano Cara, dá uma olhada, a gente tá passando um rodanel aqui agora Caiu o helicóptero, agora, agora, caiu, a gente tava passando, caiu, velho É uma loucura